É, Tatu, é isso mesmo. Uma das promoções e das festas e eventos mais esperados de Moarama. O Natal de Luz e Prêmios aqui da Capital da Amizade, uma promoção da CIL junto com o apoio da Prefeitura Municipal de Moarama, também a nossa rede de TV, mas junto aí também nessa empreitada toda, estou aqui com o Miguel. Miguel Coentes, presidente da CIL. Como é que vai ser esse ano? Qual que é a expectativa da população para essa festa? Isso mesmo, Alex. Nós não podemos deixar de pensar que o comércio de Moarama representa o maior PIB da nossa economia. Então, a campanha de Natal foi muito bem planejada. Aliás, todas as ações da CIL durante o ano de 2023 foram planejadas já no início do ano. Tudo aquilo que foi desenhado, que foi intenso o nosso ano de 2023, voltado para o desenvolvimento de toda a nossa comunidade empresarial de Moarama, agora nós vamos fechar com chave de ouro com a nossa grande campanha de Natal. Eu não tenho dúvida que vai ser uma ou a maior campanha de Natal do estado do Paraná. Ou seja, nós vamos premiar mais de mil pessoas. Ou seja, é algo que eu gosto muito, que é o dinheiro do comércio, que vem para fortalecer a associação. A associação luta e leva todas as pautas de desenvolvimento da cadeia empresarial de Moarama. E agora nós vamos fechar com chave de ouro, que é premiando todos os compradores, os consumidores, no maior número de comércio. Diga-se de passagem que todo empresário que participar da campanha, Alex, entregará prêmio. Não será um ou dois ou três prêmios. Nós teremos mais de mil pessoas premiadas. E lógico, fizemos uma grande pesquisa aqui na cidade de Moarama e o prêmio mais desejado, Alex, foi a motocicleta bis. O ano passado foi o iPhone, esse ano a motocicleta bis. E aí o que nós fizemos? Vamos premiar os nossos consumidores com as motocicletas bis. Esse ano vamos distribuir oito motocicletas bis. E além disso, temos mais uma novidade, Alex. Os vendedores que premiar o seu consumidor com a motocicleta bis também terão um prêmio em dinheiro, Alex. Para isso, o vendedor também será prestigiado e terão um prêmio em dinheiro. Então a campanha é enorme, é muito grande. No decorrer da manhã, a equipe do Tatu vai ter todas as informações. Mas nós estamos muito empolgados. Toda a diretoria da CIL, estamos muito empolgados que vai ser uma das maiores campanhas do estado do Paraná. Como é que vai funcionar? A pessoa vai comprar o que? O ingresso? O raspadinha? Esse ano, qual que é a ideia? Exatamente. A pessoa chega no comércio, qualquer valor, comprou, ganhou uma seladinha, abriu. Tem o prêmio em dinheiro instantâneo, que ela já pode usar como dinheiro para consumir no próprio comércio. Ou em qualquer comércio conveniado com a CIL da cidade de Morama. E depois ela vai preencher esse cupom. Entregar numa urna e nós teremos três datas que serão divulgadas hoje. Vamos sortear primeiro uma motocicleta, segunda motocicleta e no dia 29 vamos sortear seis últimos motocicletas. E já vamos fazer a entrega no final da tarde. Só esclareça uma coisa. A pessoa raspou. Saiu lá semão. Semão. Vai pegar o dinheiro na mão ou vai pegar em compra? Ela pode escolher, Alex. Ela pode pegar o dinheiro na mão aqui na Associação Comercial. Ou ela pode, no próprio comércio, escolher o presente e pagar com aquele valor que ela foi premiada. Eu diga-se de passagem que nós teremos mais de 200 prêmios de 500 reais. Enfim, quase meio milhão de reais que será distribuído no comércio local. Obrigado, Miguel. Presidente da Associação Comercial Industrial de Morama. Esta é a grande promoção, a mais esperada durante o ano todo. Já vem sendo elaborada desde janeiro deste ano. Tão logo terminou a campanha em 2022. Como o próprio Miguel disse, cerca de meio milhão de reais. É isso, né, Miguel? Isso. Com premiação, divulgação e tudo. O investimento da Associação Comercial é próximo de meio milhão. Obrigado, Miguel. As imagens aqui são de Ricardo Daniel e eu sou o Alex Miranda. E você está comigo no programa do Tatu.